Pessoal, boa tarde. Hoje eu trouxe para vocês um pouquinho dessa leitura, livro Egiptomania, o Egito no Brasil, da doutora Margarete Marqueori Bacchus. A doutora Margarete, ela se formou em História pela USP, Universidade de São Paulo. Ela fez um doutorado em Egiptologia pela University College London. Em 2004, ela publica essa obra pelo Editorial Paris. São 13 capítulos, 191 páginas. A introdução é escrita pela própria doutora Margarete. E ao longo do livro, ao longo da obra, ela vai explicar aspectos referentes exatamente à Egiptomania. A doutora Margarete, ela explica que a Egiptomania, ela é uma reinterpretação de traços específicos da cultura egípcia. Também explica que a Egiptologia é a ciência que se dedica a estudar o Antigo Egito. E já a Egiptofilia é uma espécie de paixão em adquirir objetos egípcios, geralmente para decoração. Outro traço interessante dessa obra é que ela fala sobre a família imperial, a família real portuguesa e a família imperial brasileira adquirindo objetos para sua coleção egípcia. Em 1824, Dom Pedro I adquire os primeiros objetos da sua coleção egípcia. Lá no Rio de Janeiro, a família imperial já estava vivendo aqui. A família real portuguesa veio em 1808. Então, em 1824, no porto do Rio de Janeiro, Dom Pedro I adquire os primeiros objetos que deram início a essa coleção egípcia. Ele comprou vários itens, principalmente objetos de valor religioso, valor funerário, inclusive algumas múmias e alguns sarcófagos. O comerciante que vendeu para ele esses objetos foi um comerciante italiano chamado Nicolau Fiengo. Esse livro é bastante ilustrado. Eu coloquei aqui para vocês na página 26. É uma ilustração, uma caricatura do Imperador Dom Pedro II em forma de esfinge, já que ele gostava tanto. Fizeram uma caricatura dele e publicaram aqui no livro. Eu gostaria também de falar para vocês que os capítulos contam, além dos escritos da doutora Margareth e das suas pesquisas, inclusive ela teve um financiamento do CNPq, para poder fazer a pesquisa sobre a egipto-humania no Brasil. Mas o livro não conta só com os escritos dela. Outros egiptólogos e historiadores colaboraram para que esse livro fosse escrito em 2004 e a obra fosse publicada. Então, nos 13 capítulos do livro, vocês vão poder também ler sobre várias questões referentes à arquitetura egípcia no Brasil. Como foi essa influência, a partir do século XVIII, XIX, como foi essa influência da arquitetura egípcia no Brasil em relação aos prédios, construções de obeliscos, monumentos, inclusive a arquitetura fúnebre nos cemitérios. Aqui o livro vai tratar disso exatamente, a questão da construção da arquitetura fúnebre com essa temática egípcia em diversos cemitérios ao redor do Brasil. O doutor Antônio Brancalion, ele colabora nesse livro. O doutor Ciro Flamarion Santana também colabora nesse livro. O doutor Ciro faleceu em setembro de 2013, era professor egiptólogo, professor titular da Universidade Federal Fluminense. O doutor Antônio atualmente é curador da coleção egípcia no Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, mas também dá aula na USP. Outros colaboradores para essa obra foram doutor Moacir Elias, que é lá de Curitiba, doutora Raquel de Brito, que é especialista em obeliscos, e vários outros professores e pesquisadores também colaboraram para poder compor os capítulos aqui dessa obra. Vocês vão poder encontrar várias questões referentes à influência da egiptomania, tanto na literatura brasileira, tanto no carnaval, no enredo das escolas de samba, até mesmo para poder criar todos os figurinos. E outra coisa também que vocês vão encontrar é o marketing que foi feito sobre questões egípcias no Brasil. Toda essa influência que nós recebemos de outros países, toda essa influência que veio de fora no século XVIII e XIX, trazendo questões da cultura egípcia, também foram trabalhadas em termos de marketing, porque muitas empresas, a doutora explica aqui no livro, diversas empresas na época, elas passaram a divulgar propagandas dos seus produtos com nomes egípcios, para poder gerar mais lucro, para poder atrair mais os clientes, porque a gente sabe que o Egito é uma coisa que vende. O Egito, ele influencia a parte de objetos para decoração. Então, tem pessoas ao redor do mundo, e muitas famílias de posses no Brasil, que tem dentro da sua casa praticamente um museu egípcio. Ué, mas como essas pessoas adquiriram? Elas viajaram, compraram, ou elas frequentaram leilões e adquiriram, ou ganharam de presente. Então, tem o Museu Eva Cablin, em São Paulo, tem o MASP Mai, também em São Paulo, que lá tem coleções egípcias, tem o Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, que tem a maior coleção egípcia da América Latina, e como eu expliquei anteriormente, quem deu início a essa coleção, foi o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, em 1824. Vocês vão poder também observar, dentre aqui, toda a informação que os egiptólogos disponibilizam, a questão do Museu Rosa Cruz, em Curitiba, várias imagens sobre a arquitetura do museu, informações sobre o museu, vocês vão ter disponibilizados aqui, que tem um capítulo que trata da Ordem Rosa Cruz e a arquitetura egípcia, muito interessante. A arte egípcia influenciando a decoração em ambientes, tanto museus, quanto casas, quanto mansões, construções, prédios, obeliscos construídos dentro das cidades, ao entorno da cidade. Então, também a influência do Egito, na questão de cemitérios, como eu expliquei, muitas pessoas de posses, começaram a construir tumbas, sepulturas, nos moldes, antigas sepulturas dos faraós, em forma de pirâmide, porque no Antigo Egito, os faraós construíam suas tumbas, considerando que fosse ser a sua morada, a morada eterna do corpo, a sua última morada, a morada da eternidade. Então, essa influência de construção, de arquitetura egípcia, nos cemitérios, também existe no Brasil. E são aspectos que esse livro aqui também aborda. Muito legal, essa questão das festas, calendários, como foi essa... Como nós fomos tão influenciados por essa cultura. Muitos lugares, às vezes, que as pessoas frequentam, tem toda uma questão de arquitetura egípcia, e as pessoas, às vezes, não percebem. Fomos influenciados, sim, de várias formas e de várias maneiras. Então, eu gostaria de deixar aqui, essa referência bibliográfica para hoje, livro Egipto Mania, O Egito no Brasil, da doutora Margarete Marquiori Bacos. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal para apoiar o meu trabalho. Aqui embaixo do vídeo, eu vou pedir que vocês deixem um like, porque isso também ajuda que os vídeos continuem sendo produzidos de forma mais frequente. Então, é isso aí, pessoal. E muito obrigada por terem assistido. E até a próxima. Obrigada. O que é isso?